iOS 9.0, McLaren apostando na tecnologia, selfies e psicopatia, Nintendo fora do mercado brasileiro. Estes são os destaques do Canaltech News, que começa agora. Como vocês podem perceber, eu estou em São Francisco numa semiférias de duas semanas depois de uma cobertura pesada da CES em Las Vegas. Bom, o mundo da tecnologia não para, por isso o Canaltech News precisa ir para o ar e nós vamos começar com a Apple. A empresa já dá indícios de que está prestes a lançar o iOS 9.0. O CEO da Apple, Tim Cook, está realmente disposto a cumprir sua promessa de lançar uma nova versão do iOS por ano. Pelo menos é isso que indica um site polonês, que afirma ter encontrado em suas informações do Google Analytics alguns poucos registros de acesso por uma versão 9.0 do sistema operacional. A suspeita é que se trata de um descuido de desenvolvedores da própria Apple, que vêm navegando por aí com uma versão já nomeada de seu novo sistema operacional. A captura de telas gerou dúvidas, é claro, mas não seria a primeira vez que uma situação dessa acontece. Além disso, se um novo iOS vai chegar mesmo ainda neste ano, parece óbvio que a essa altura do campeonato ele já estaria avançado em seu desenvolvimento, né? Se tudo isso for real, a nova versão do sistema operacional da Apple para iPhones e iPads deve ser anunciada na WWDC 2015, evento da empresa que ocorre no mês de junho para os desenvolvedores de software aqui em São Francisco. Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados propõe tipificar as pessoas que usam redes sociais com perfis falsos. A proposta do deputado Nelson Marquesan Júnior, do PSDB do Rio Grande do Sul, é realizar uma nova redação do Crime de Falsa Identidade do Código Penal Brasileiro, que atribuirá penas criminais também para internautas que utilizam a rede ou qualquer outro meio eletrônico com o objetivo de intimidar, prejudicar, ameaçar, obter vantagem ou causar dano a outra pessoa em proveito próprio ou alheio. Vale ressaltar que o projeto não altera a pena para o crime no Código Penal. Nesse caso, a consequência criminal pode levar o culpado a pegar três meses a um ano de detenção ou multa se o fato não constituir elemento de crime mais grave. A Lei de Crimes Cibernéticos, que foi aprovada no ano passado e que popularmente é conhecida como Lei Carolina Dickmann, penaliza criminalmente a invasão de computador para obter vantagem ilícita, a falsificação de cartões de crédito e a interrupção de serviço telefônico, telegráfico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública. Mas, de acordo com o Marquesan Júnior, essa lei não é suficiente porque não diz respeito à utilização de perfis falsos em redes sociais. A McLaren, uma das gigantes do mundo do automobilismo, está mudando um pouquinho a forma como ela lida com o mercado. Além de lançar veículos para as ruas, ela agora também quer investir pesado na tecnologia. Tais mudanças refletem diretamente no novo nome da escuderia inglesa, que agora passará a se chamar McLaren Technology Group. A adição da palavra tecnologia ao coração da identidade corporativa da empresa indica que as operações nesse sentido só têm aumentado, tanto fora quanto dentro das pistas de corrida. O CEO e chefe da equipe McLaren, Ron Dennis, explicou a mudança do título original, que era McLaren Group, dizendo que a tecnologia impulsiona tudo o que eles fazem. Três quartos dos quase 3 mil funcionários da McLaren agora estão trabalhando em projetos que não estão diretamente envolvidos no automobilismo e a divisão de tecnologias aplicadas tem visto seu software de análise ser implantado por grandes e variados parceiros de negócios, como a SAP e a KPMG. Você gosta de selfies? Bom, a pesquisa realizada em uma universidade aqui nos Estados Unidos revelou alguns dados curiosos. Primeiro que os homens que tiram muitas selfies são, claro, narcisistas, mas também têm uma tendência grande a ser psicopatas. Não é surpresa que homens que postam muitas selfies e gastam tempo editando suas fotos são mais narcisistas, mas é a primeira vez que isso é confirmado por um estudo científico. Já o fato de ter tendência psicopata se caracteriza na falta de empatia e consideração pelos outros e por tendências comportamentais impulsivas. A pesquisa reuniu 800 homens com idades entre 18 e 40 anos. Eles responderam a um questionário sobre a postagem de selfies na internet que abordava a frequência com que publicam e se utilizam ou não editor de fotos, entre outros aspectos. Em seguida, todos os entrevistados foram convidados a responderem perguntas sobre comportamentos sociais. É óbvio que os resultados não significam necessariamente que quem posta muitas fotos de si mesmo é narcisista e psicopata. Trata-se apenas de um estudo da média e das tendências comportamentais. A Nintendo anunciou na semana passada que está saindo do mercado brasileiro, mas por conta da repercussão da notícia, o diretor da empresa para a América Latina veio a público para dizer que a saída é apenas temporária, que eles continuam procurando uma maneira de atuar no mercado brasileiro. Bill Vanzil disse que os altos impostos impedem um modelo de negócio razoável no país e que, por isso, não há uma prévia de quando voltarão a atuar por aqui. Ele ainda reforçou que o Brasil possui um mercado único, complexo e com alta carga tributária, o que tornou o atual modelo de negócio insustentável. Vale lembrar que o problema da Nintendo com a carga tributária brasileira não é um caso isolado. Microsoft e Sony passaram pelos mesmos desafios que a concorrente, mas decidiram contornar a situação investindo na produção nacional de consoles para evitar os impostos de importação. Essa solução, no entanto, já foi descartada pela Nintendo. Para eles, estabelecer um processo local de fabricação é complexo e caro, e o custo-benefício não seria interessante. Resta o mercado digital, certo? Mas a Nintendo também nunca se preocupou em desenvolver um e-shop eficiente no Brasil. Para o Wii U, por exemplo, não existe uma loja online oficial por aqui, e o chefe da empresa para a América Latina afirma apenas que a implementação passa por uma fase de estudo. O Nintendo 3DS possui uma versão bastante limitada e problemática da loja virtual, que muitas vezes não conclui as compras e cobra os jogadores em dólar. Diante de toda essa situação, muitos esperam que, em breve, o estoque de jogos no país se esgote e haja uma elevação nos preços, tanto nos títulos de catálogo quanto em lançamentos. Depois de passar um 2014 meio estranho, as bitcoins atingiram agora no começo do ano valores inferiores a 200 dólares. Elas perderam 40% do valor nas últimas duas semanas. A desvalorização nos últimos 12 meses já acumula 60%. O mercado de bitcoin geralmente é aberto internacional, portanto, mudanças de preços muitas vezes podem ganhar o impulso rapidamente. Mas exatamente por esses mesmos motivos é difícil especular sobre o que especificamente causou esse impacto na mudança de valor da moeda digital. O valor abaixo dos 200 dólares coloca o nível da moeda digital como o menor, já visto desde outubro de 2013. Ainda assim, algumas startups que trabalham com bitcoins levantaram dezenas de milhões de dólares em financiamentos de grandes investidores nos últimos meses. Ou seja, não é um fim da moeda, mas sim de uma readequação de seus valores no mercado. Talvez ela estivesse superinflacionada por causa de todo o hype em cima dela recentemente. Essa semana, o Facebook anunciou o Facebook at Work, que é um novo recurso que permite que empresas utilizem essa ferramenta como rede social corporativa. A plataforma foca nas cada vez mais interessantes iniciativas das redes sociais corporativas, ambientes digitais empresariais fechados, que estimulam que funcionários de uma companhia conversem e colaborem dentro do trabalho de forma mais interativa, gerando novas possibilidades através da troca de informações. A nova plataforma é muito semelhante ao atual design da rede social, e por hora possui as mesmas funções, mas poderá incluir novidades e diferenças que a tornarão mais eficiente para o ambiente profissional quando as APIs para desenvolvedores forem abertas. Um usuário pode se autenticar no Work com um login corporativo separado ou por meio do seu próprio login pessoal do Facebook. Entretanto, qualquer post ou atividade feita dentro da plataforma Work fica restrita e segura dentro daquele ambiente e não aparecerá no perfil tradicional do usuário. O serviço foi lançado em aplicativos para Android e iOS, além de uma versão desktop, mas só está disponível para alguns parceiros pilotos selecionados pelo Facebook. A ideia é que o produto ainda passe por uma fase de testes. Ainda há muitas questões que não foram reveladas pelo Facebook, como, por exemplo, a forma com que a empresa deve trabalhar com o Work. A rede social ainda não falou sobre os planos de monetização para a plataforma ou sobre como suportará aplicativos de outras empresas dentro desse ecossistema. Por enquanto, tanto aplicativos terceiros quanto publicidade estão desabilitados dentro da nova plataforma. E o Canaltech News dessa semana fica por aqui, mas no nosso site tem muito mais conteúdo inédito e exclusivo para você. Orkut para mortos. Rede social brasileira permite homenagear pessoas falecidas. Tal Cher. Na CES 2015 experimentamos a cadeira para quem quer se exercitar sem muito esforço vendo a TV. Também experimentamos o dispositivo que torna qualquer carro inteligente, mesmo os mais antigos. Se gostou, curta aqui embaixo e assine nosso canal do YouTube. Todos os dias tem vídeo novo para você. Também nos acompanhe no Facebook e no Twitter. É só procurar por Canaltech com H no final. Sexta que vem eu volto com mais um Canaltech News. Tchau!